Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer duas skins gordinhas de graça aqui no Roblox E a segunda versão é a melhor de todas Então pessoal, vamos começar pelo primeiro tipo E se você quer aprender como conquistar Robux É só você ir na descrição do vídeo e clicar nesse link Pra isso pessoal, a gente vai vir na opção das purges em comprados E você pessoal vai ter que pegar um personagem específico Lembrando, se por acaso você não tiver o personagem que eu for mostrar aqui Fiquem tranquilos que até o final do vídeo eu vou ensinar uma outra versão 100% grátis também Tá? Então vamos lá O primeiro você vai usar esse Cheap Dog que é este personagem daqui Tem na versão dele com o negocinho preto e com o negocinho amarelo E aí você escolhe qual dos dois você quer estar usando Lembrando que hoje em dia eles não estão mais grátis Eu peguei eles na época grátis Então se você tem eles grátis a gente vai usar eles Então eu vou estar equipando esse personagem daqui Bom pessoal, agora a gente vai ter que estar vindo na parte do Body e Head Que seria cabeças e corpos Primeiramente, começando pela cabeça Você pode colocar a cabeça que você quiser Ou até mesmo deixar essa daqui Eu vou estar colocando uma outra cabeça porque eu não gosto muito dessa né Fica meu nada a ver, eu quero uma cabeça bonitinha E aí todas essas cabeças também são grátis que eu peguei tá pessoal Então se por acaso você tiver essas cabeças você pode pôr Acho que vou colocar essa daqui olha, aqui é a cabeça sem nada olha Pra ficar mais bonitinha Depois disso pessoal, a gente vai vir na parte do Building E aqui a gente vai diminuir ele de tamanho tá? Vai deixar no menorzinho E aqui ó, você vê que aqui fica mais magrinho E aqui é mais gordinho Então eu vou abaixar olha, nessa direção daqui Que é o menor só que mais gordinho Porque senão aqui ele fica muito magrinho E olha só como ele já tá bem gordinho E você pode também tá diminuindo a cabeça Pra parecer que ainda a barriguinha dele é maior E agora vamos para a personalização Pra isso pessoal, você pode ficar no seu critério de usar a roupinha que você quiser Só que pra esses personagens o que eu recomendo é que vocês usem essas roupinhas gente Que são casaquinhos Por exemplo esse daqui que ela ainda parece mais gordinha se colocar Olha só o tamanho que ela ficou gente Até o braço dela fica enorme Por isso que ó, por exemplo, se eu colocar uma blusinha um pouquinho menor Ela não vai ficar tão grande tá? Mas também fica E aí eu vou aqui personalizar aqui com as roupinhas tá? Tudo isso aqui é grátis tá pessoal? Não gastei um Robux com as minhas roupinhas A maioria é todas grátis Então eu vou colocar este casaquinho daqui Porque ela fica enorme Olha só o tamanho que ela ficou gente E agora pra perninha você também pode colocar essas calças Tem essas classic pants Que é aquelas calças né, que não são 3D Elas até que ficam bonitas Mas eu quero que ela fique mais gordinha né Então eu vou tá vendo aqui essa opção Deixa eu ver onde que tá Acho que se eu não me engano aqui ó Classic shirts tá? E aqui também tem as blusitas E aqui a gente tem as classics t-shirts Cadê a parte? Aqui ó, a gente vai no bottoms tá bom? E aqui seriam as partes das calças pessoal Essa daqui deixa bem grande também Fica bem bacana E tem outras versões Só que elas ficam um pouquinho menores E aí vai aí do seu gosto pessoal Tem até essas aqui que são aquelas negocinhas Que eu peguei no mapa Tem várias opções Mas eu acho que eu vou tá colocando Essa opção daqui ó Gostei bastante dessa calça daqui E agora vamos para a parte ali pessoal De personalizar o cabelinho também Tem vários vídeos aqui no canal ensinando Como colocar cabelinhos grátis Tem vários Mas eu acho que eu vou colocar um pago tá? Não, acho que eu vou colocar um grátis né? Eu falei que eu ia fazer tudo grátis Então vamos colocar uns negócios tudo grátis Vou colocar esse cabelinho aqui Que ele é grátis Fica super fofinho Tem esse daqui que é da Lili Que você também pode tá pegando Que eu sempre gosto de mostrar ele aqui Mas hoje eu vou colocar esse cabelo castanho pessoal E vamos colocar um rostinho aqui Eu ia deixar esse rosto Mas um mais fofinho Vamos pôr Acho que eu vou deixar esse daqui Eu gostei bastante E aí pessoal Vai no acessório que você bem quiser Tem um monte de acessórios diferentes Olha Esse daqui eu acho muito fofinho Tem esse chapéus Tem assim também Que fica muito bonitinho Mas eu acho que hoje Eu vou pôr uma coroinha pessoal Ai eu amei demais Olhem só pessoal Como ela ficou E pronto gente Eu achei que assim ficou muito fofa Pois além dela ficar gordinha Ela fica também super pequenininha E pessoal Olhem só o resultado dele Vamos chegar perto de algum personagem Pra gente comparar Olhem aqui A gente tem esse baconzinho Vamos ver Além da gente ter ficado gordinha A gente fica bem pequenininha Olha só pessoal Ai eu achei muito fofo Vocês gostaram? Então vamos agora Para a próxima versão Deste personagem grátis Inclusive Queria até uma conta nova Pra mostrar aqui pra vocês Que mesmo com uma conta recém criada Você consegue Tá fazendo esse personagem Então pessoal Vamos começar aqui Personalizar o nosso avatar Então a gente vai na parte Do mercado pessoal E na parte de personagens Nessa partezinha daqui Aqui você já vai conseguir ver Vários desses bonequinhos Que estão grátis Só que pra ficar um pouco mais fácil Porque é difícil achar o personagem Que a gente precisa por aqui Você vai tá clicando aqui Nessa Nessa bússolazinha E você vai pesquisar Por garoto Tá Ou Se você não achar por garoto Você pesquisa por boy Que aparece também pessoal E aí você ó Por exemplo O meu não apareceu aqui Mas se não aparecer Você pesquisa pelo nome boy também Tá Que seria inglês Então não faz diferença E aí vai aparecer aqui Este personagem Que é o garoto Roblox Ok E a gente vai tá resgatando Esse personagenzinho daqui Pra isso Vamos clicar no botão de grátis E tá clicando em obter Tem que aparecer aqui em cima A opção de compra realizada Pra ir no seu inventário Se não Não foi lá pro teu inventário E agora A gente vai pesquisar Pelo Oliver Tá Que é o outro personagem Ele também vai aparecer Logo aqui em cima Vamos ver aqui ó Esse foi o primeiro Inclusive Esse é o outro personagem Que a gente vai pegar Que é o Oliver Clicando em grátis E depois em obter A gente vai esperar Até aparecer Compras realizadas Agora Vamos na parte De personalizar Aqui a gente vai Pessoal Começar a nossa personalização Na parte de Cabeças e corpos Lembrando A gente vai deixar Esse torso aqui mesmo Ok Não precisa mudar Deixa o quadradão Ali do Roblox E se por acaso O seu torso Tiver com o torcinho Do bacon Que as vezes pode ser Que ele venha assim Olha Você vai ter que clicar Aonde tiver o troco Selecionado Tá Você vai tirar Pra deixar ele Quadradão Vamos então começar Primeiramente Pela parte dos braços Tanto o braço direito Quanto o braço esquerdo O braço a gente vai colocar O do Oliver Tá Que é o que tá escrito Aqui ó Oliver Que é esse bracinho Aqui preto E vamos para o outro braço Que seria o direito Também do Oliver Agora vamos para as perninhas As perninhas As perninhas a gente vai colocar A gente vai diminuir Ele e deixar ele E deixar ele E deixar ele neste canto Porque aqui fica mais magrinho E aqui mais gordinho Ok E eu vou diminuir também O tamanho da cabecinha Pra ficar proporcional Quer dizer Não tá proporcional Mas enfim E agora vamos Pra parte das roupinhas Eu não vou ter nenhum agasalho Nem camiseta Então eu vou dar uma dica Pessoal Pra gente conseguir pegar Esses itens muito mais rápido Vocês vão pesquisar Pelo jogo Jogos itens grátis Eu vou deixar na descrição Pra vocês Pessoal Dentro desse mapa Você vai ver Uma infinidade de itens E o melhor Que eles são todos grátis Pessoal Essa é a parte boa Aqui Vamos começar Pela parte dos cabelos Temos aqui A parte dos cabelitos Tá Esses daqui E olhem só Tem até cabelo Que eu sei que vocês Nunca nem viram Aqui no Roblox Como esse cabelinho aqui Eu duvido Que você já viu Esses cabelos Tem alguns cabelos aqui Que talvez vocês não conheçam E esses cabelos Todos Já estão no catálogo Do Roblox Mas pode ser Que às vezes Você não conheça Porque são muitas opções E é meio chatinho O filtro do Roblox Hoje em dia Não tá muito bom Mas é o que Você consegue Tá filtrando eles Muito melhor Olhem só Tem mais cabelos Pra cá Sério Deve ter uns 40 cabelos Diferentes E eu vou tá pegando Um aqui aleatório Só pra gente colocar Vamos colocar este daqui Eu gosto tanto dele E ele fica muito fofo É só você clicar aqui Olha Para tá comprando E pronto pessoal Você já vai adquirir ele Lembrando que eu acho Que você precisa sair Tá Pra ele realmente ficar Com esse cabelinho Tá Vamos também tá vindo agora Aqui pessoal Deixa eu ver se eu encontro Na parte das roupinhas Tá Que eu acho que é lá Do outro lado Aqui só são os cabelos Inclusive Se você apertar shift Você corre bem mais rápido Aqui olha São as roupinhas 3D Que é o que a gente Precisa tá Pra esse personagem Aqui pessoal Tem alguns casaquinhos E camisetas Tem aqui mais Acho que aqui são camisetas Também olha São várias blusinhas E eu vou tá escolhendo Uma aqui Pra gente tá colocando Acho pessoal Que como eu tô com o bracinho preto Talvez uma camisetinha preta Fique legal Eu gosto bastante Dessa camiseta daqui Olha Vamos ver como é que fica É só eu clicar aqui Em comprar Aqui também temos A parte das calças Tá Que você pode tá comprando Olha essa calça Que bonita Vou pegar ela também Pessoal Já adquirindo mais um item Tem até mesmo aqui Uns sapatinhos Uns All Star Algumas blusinhas De manga comprida Que ficam muito bonitas Eu acho que eu vou pegar Até mesmo essa preta Aproveitar aqui né gente Quem não gosta De um itemzinho grátis Então já vamos adquirir E caso pessoal Você também queira comprar Ou pegar alguns itens grátis Tem a parte de Eventos e itens São itens de evento Que estão aqui no Roblox Pessoal Olhem só Tem vários e vários jogos Mas Lembrando Que você precisa confirmar Pra ver se esses itens Realmente ainda estão disponíveis Dentro do jogo Tem alguns que não estão Então esse item Pode não estar mais disponível Então vê aí Se esse item tá disponível Eu sei que esses aqui Estão disponíveis Então caso você queira Você pode tá pegando eles E agora a gente já consegue Personalizar Porque os itens já vieram Pro nosso inventário Olhem só o tamanho dele Gente Meu Deus Olhem só Peguei aquele casaquinho lá Tem mais Acho que alguma calça Se eu não me engano Que eu tinha pego Tá bem aqui E também pessoal Tem a parte das camisetas clássicas Mas acho que eu nem vou colocar Com a camiseta Já que eu tô com essa blusinha Daqui E vamos estar colocando Aqui o cabelinho Bonito Deixa eu ver um aqui Que eu goste E olhem só O resultado final Que ela ficou Pessoal E olhem só Pessoal Já entrei dentro do mapa Vamos ver se eu encontro Aqui um baconzinho Olhem lá Tem um baconzinho Bem aqui Vamos ficar do lado dele Pra ver Gente Olhem o meu tamanho Perto dele Gente Eu sou enorme Mas eu gostei muito E aí pessoal Vocês gostaram Desse estilo novo de avatar Acho que dá pra fazer Vários vídeos bem legais Com esses itens Então já deixa o like Se inscreva no canal Se não me assistiu Até aqui no vídeo Como vai ter a palavra Unicórnio aí nos comentários Que eu vou estar dando Um likezinho Pra ver quem realmente É um lindo e mais lindo E assiste os vídeos Até o final Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau tchau E tchau